Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você, continuando a palavra de ontem, eu quero ler para você em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 24. Acompanhe a leitura comigo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto aqui que muitos de vocês podem não gostar. Mas eu não estou aqui para falar tudo o que você gosta. Eu também preciso ter as minhas opiniões, os meus pensamentos. Outro dia eu estava assistindo um vídeo no YouTube Sobre uma pessoa que disse que morreu, ficou alguns dias mortos e foi no inferno E Deus levou ele no inferno e falou assim e assim com ele E Deus levou ao céu e falou assim e assim com ele Eu fico imaginando da seguinte forma Porque a esperança Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança Porque o que alguém vê, como o esperará? Se Deus mostrar o céu hoje para qualquer um de nós Quero mais esperança Para que esperar o que nós já vimos? É como você assistir um filme e depois alguém te convida para assistir um filme novamente Você não quer mais assistir um filme porque você já viu aquele filme Não tem mais interesse Aí você vai dizer Não, mas e o apocalipse que Deus mostrou para João? Só que João, ele não subiu ao céu A Bíblia disse que ele estava na ilha de Pátimos E ali o céu foi mostrado para ele na ilha de Pátimos E Deus mostrou para João para que ele escrevesse Para que Deus não precisasse mostrar mais ninguém Porque o que alguém tem que acreditar é no que está escrito Deus não precisa levar ninguém ao céu hoje Para mostrar que o céu existe É como se ele falasse Bom, já que ninguém está acreditando na minha palavra que é a Bíblia Sagrada Então eu vou trazer uns dois ou três aqui E vou mostrar para eles que é real Ou seja, Deus está... É como se uma pessoa aceitasse um desafio para uma luta É como se Deus não aguentasse o desafio do ser humano Então eu tenho a dificuldade de acreditar Que Deus vai levar pessoas no inferno Para que todos acreditem que existe o inferno Ele vai levar um camarada até o céu Para que todos acreditem que existe um céu Se Deus precisasse ficar mostrando esse tipo Essas provas pessoalmente para o ser humano Não precisava existir a Bíblia Se a Bíblia existe Dizendo que o céu é da forma que é Como está escrito em Apocalipse Então é tudo o que nós precisamos acreditar Não precisa ninguém ir lá para dizer como é o céu Porque ele já está escrito O apóstolo Paulo disse aqui Ora, a esperança que se vê não é esperança Se a pessoa vai ao céu, vai ao inferno Já não é mais esperança nenhuma Já não vai ser mais surpresa nenhuma Que Deus irá fazer para o ser humano Porque o céu já foi visto várias vezes por várias pessoas Então eu tenho essa dificuldade de acreditar Que Deus precisa de levar um e outro Para mostrar que é real a palavra dele De que, olha, está aqui meu amigo Eu estou mostrando para você Porque eu preciso de testemunhas Eu preciso de uma testemunha Volta lá na terra e fale o que você viu Porque é verdade Diga lá, olha, a minha gavetinha Eu tenho uma gaveta, eu tenho um armário Eu tenho um chão, eu tenho um teto Eu tenho uma praça Volta lá e fale tudo o que você viu Eu não acredito que Deus precisa hoje dessas testemunhas Já está escrito Deus mostrou para João O apóstolo Paulo disse Eu conheci um homem que há 14 anos Ele foi arrebatado até o terceiro céu Se é em espírito, eu não sei O apóstolo Paulo não sabia Se foi em espírito, se foi em carne Como que foi Mas ele disse Eu ouvi coisas lá que Não deve ser dita a ninguém Aí hoje as pessoas vão ao céu Vê gaveta, vê de tudo lá em cima E ele vê Deus Senta com Deus Conversa com Deus Bate um papo Dá risada com Deus E não dá para acreditar Porque essas coisas não estão escritas na Bíblia Várias pessoas que morreram e foram ressuscitadas Nenhuma delas na Bíblia contou como foi do outro lado Mas hoje nós temos uns camaradas que eles morrem Vai no céu Bate um papo com o diabo Toma um café Depois não Eu vou subir ao céu Que eu preciso lá ter uma reunião marcada com Deus Que ele precisa de mim provar que o céu existe Porque eu vou ser testemunha dele na terra De que realmente o céu existe Eu acho que nós precisamos é ler a Bíblia mais E ver que essas coisas não estão escritas na Bíblia De que Deus levaria um ou dois ou uma dezena Para de vez em quando firmar a palavra dele Para de vez em quando fazer com que a palavra dele seja de verdade Não, eu fui, eu vi e é verdade Então, esta é a sua palavra de hoje Fica aí as suas conclusões Talvez você não gostou do meu ponto de vista Mas que realmente dentro da Bíblia Não dá para ver esse tipo de comportamento A qual nós vemos hoje Esta é a sua palavra de hoje Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus Um abraço a você Um abraço a você